Com certeza, desde a primeira turma, nós já estamos nos encaminhando para a terceira turma, há uma evolução da equipe, do CENG, dos instrutores, e principalmente do retorno que os estudantes, os alunos estão nos dando de uma turma para outra, da primeira para a segunda turma, a gente já conseguiu fazer adaptações para que as matérias fossem mais interessantes, para que a abordagem fosse mais ligada ao dia a dia deles, e com certeza, agora na terceira turma, a gente já está preparado para atender melhor ainda as expectativas dos alunos. E com certeza, como é um curso novo, a cada aula, a cada encontro, a gente consegue agregar algum valor para melhorar e tornar esse curso bastante consistente.